O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A questão que o Fernando coloca, que me parece muito grave também, professor, embaixador Raul Toné, é essa questão de que apenas 3% da população africana está vacinada contra o Covid. O senhor tem uma experiência extraordinária no continente africano, servindo em diversos países, como Angola, Congo, enfim, em outros países do mundo, como embaixador brasileiro. E eu gostaria primeiro da sua avaliação a respeito dessa questão da pandemia, que de fato é muito preocupante que apenas 3% da população africana esteja vacinada até o momento. Embaixador Raul Toné, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Muito obrigado, fico muito feliz, muito honrado de estar aqui com os senhores. Mando um meu abraço especial a todos os ouvintes. Quero lhes dizer que essa questão da pandemia é algo que afeta verdadeiramente o mundo inteiro. E eu estava justamente, eu era embaixador do Brasil no Congo, quando a pandemia começou. E eu estava numa faixa, eu já tinha completado quase 5 anos de posto, e me aposentei e tive que sair correndo de lá, porque o governo do Sassoon Gesso, que é talvez um dos mais experientes presidentes hoje no continente africano, ele fechou o espaço aéreo e fez uma política absolutamente científica de proibir aglomerações, de manter as pessoas em casa e de dar uma bolsa, uma bolsa não, como é que se diz? Uma alimentação. Eu acho que era a cada duas semanas, quinzenal, todo o cidadão congolês, mas do Congo francês, que eu estava em Brasaville, não o outro Congo. O outro Congo é o Congo Grande, é o antigo Zaire, é a República Democrática do Congo. Essa teve mais problemas. Mas no início, o Congo francês, ex-francês, ele teve uma política muito rígida e bem articulada, porque eu ainda cheguei a ver, de repente a cidade ficou completamente, as ruas completamente desimpedidas, não se via viva alma nas ruas, e eu ficava até preocupado, como é que essa gente vai sobreviver, vai viver? E o governo, fazendo uma campanha de imprensa muito grande, dizendo, não se preocupem, o governo estará perto de vocês e não sei o quê. E eu só sei que, durante o tempo que me restou, nesse início de pandemia, eu vi um governo deles, o Estado congolês, muito atento. E eu vim ao Brasil, acabei vindo ao Brasil, num dos últimos voos que saíram do Congo. Eu e mais alguns funcionários de uma empresa brasileira que trabalha lá. E, depois de um ano no Brasil, acompanhando a pandemia aqui, vendo que aqui um pouco havia essa polêmica, essa discussão muito grande entre duas teses, a tese de que a aglomeração não é tão ruim assim, porque as pessoas devem de trabalhar, porque senão a economia para e tal. É uma tese. Agora, a outra tese, os resultados da outra tese que eu pude assistir no Congo, é que depois de um ano de pandemia no Congo, tinha sete mortos. No início, agora eu não sei mais quantos. Sim. Mas, naquele tempo, havia só sete mortos depois de um ano de pandemia. Então, essa parte do Congo já era um exemplo, um exemplo para todo o continente. Por quê? Porque eles foram... O senhor sabe, o Congo é gerido por um ex-militar, que é também um homem de grande cultura, universal, digamos assim. Eu estive algumas vezes com ele. E ele sabia mais da Amazônia, em alguns aspectos, mais do Brasil do que eu. Ele é um chefe perfeitamente... O senhor sabe quem ele me lembrava, em termos intelectuais? Sim. Do Agostinho Neto. Ah, sim. Que foi um poeta, um escritor, e também o líder do movimento popular de Libertação de Angola, um dos três movimentos da Libertação de Angola, que eu também conheci muito jovem. Não cheguei a manter contato, mas conheci e acompanhei muito pelos jornais, porque era um sujeito de uma cultura, um acadêmico, formado em Lisboa, ou formado com mestrado em Paris, não sei direito. Enfim, e escolheu um chanceler, na época que era um jovenzinho, que era o José Eduardo Santos, formado em Moscou, exigente muito bem preparada. É verdade. Se a gente não pegar a ideologia e não misturar com a formação das pessoas, a República do Congo, a República Francesa, tem quadros muito bem preparados. E o que acontece? Eles estavam totalmente unidos em torno ao presidente, que diziam o seguinte, chegou a hora do Estado mostrar ao que veio. Muito bem. E a que o Estado veio? A segurar esse problema da pandemia e segurar as pessoas em casa. Claro. Quer dizer, E o fizeram muito bem. Podem trabalhar, não temam. Não temam. Não podem trabalhar, não temam. O Estado vai prover. Essa, eu não estou, o senhor imagina, eu não estou fazendo nenhuma... Eu sei. Referência ou comparação? Uma comparação? Não, eu sei. É constatação. O que ocorre no Brasil é um outro carnaval. E os problemas são muito diversificados. O Congo francês é um país pequeno, com 5, 6 milhões de habitantes. Sim. A maior cidade de todas quebradas ali não chega a ter um milhão de habitantes. Sim. Mas, eu não posso ir contra as evidências. Claro, as evidências. é que eles adotaram um... Eles adotaram, eles assumiram para si a pandemia. Ou seja, olha, a pandemia é inevitável. Sim. População, a congolesa, vocês não se preocupem porque vocês vão estar cobertos. Como, aliás... A gente tem aqui gastar o último recurso dos provimentos do petróleo. Porque a pessoa sabe que o Congo é muito rico, a República do Congo é muito rico em petróleo. Petróleo. do produtor de petróleo da África. Ou seja, então, eles realmente investiram. Sim. Aliás, aliás, embaixador, como deveria caber a todo e qualquer governo sério numa situação como essa de pandemia? E no Brasil nós chegamos ao recorde, a esse triste recorde de 600 mil mortos. Quantas e quantas famílias enlutadas. 600 mil mortos. Não é brincadeira. Então, isso... Se o senhor me permitir, se o senhor me permitir uma palavra, como eu estou há muito tempo fora do Brasil, e eu cheguei a chorar por algumas vítimas da pandemia que ocorreram lá em Brasaville, pessoas conhecidas, inclusive um parente de um funcionário nosso, enfim, que a gente mantinha certo contato. então, eu queria também dizer a todos os brasileiros que perderam familiares, o quanto eu, recém-chegado aqui, mas eu queria estar presente na dor deles e dizer que eu lastimo do fundo do meu coração cada morte que ocorreu. Sem dúvida. a morte, eu, quando o senhor, eu assisti a três guerras na África, quando a gente vê uma guerra, a gente tem noção de duas coisas. Primeiro lugar, não se deve falar de armas com leviandade. A arma é um elemento de destruição, seja ela de defesa ou de ataque. É um elemento horroroso de destruição. É um elemento para momentos de guerra. E, em segundo lugar, agora me esqueci, só vê como é que eu já estou ficando cagado. Comecei a falar de uma coisa. O que é isso? Não sei, mas vamos continuar. daqui a pouco... Moro, mando-se estar a todos os meus... A sua solidariedade. Sentimentos. Claro, claro. A sua solidariedade. Sem dúvida. Mas há quem ache que é melhor o fuzil do que o feijão. O senhor conhece essa frase, não é? Essa frase é recente. Foi proferida pelo presidente, pelo presidente Bolsonaro, que quando lhe perguntaram a respeito disso, que estava faltando feijão, enfim, e que essa história toda da compra de armas, ele dizia, então é melhor comprar um fuzil do que feijão. Enfim, é o momento que temos, é o que temos, é o Brasil que temos, que vivemos com esse trágico acontecimento de 600 mil mortes. Enfim, e a propósito, embaixador, me permita, eu gostaria de ouvi-lo a respeito, a sua avaliação a respeito da política externa do Brasil. Como é que o senhor, que é um homem, que é um cidadão do mundo, tem acompanhado a política externa brasileira atualmente? Bem, se o senhor me permitir entrar numa máquina do tempo, pois não, e poder um pouco lhe mostrar o que foi a minha vida ao longo dos meus anos, eu lhe diria que eu sou filho de diplomata também. Sim. Eu sou concursado, entrei no Rio Branco por concurso, pois não, inclusive meu pai nunca quis me ajudar a isso, porque ele não queria que eu fosse diplomata, que ele tinha medo de morrer sozinho, que acabou ocorrendo isso. Eu estava no exterior, ele morreu sozinho e eu tive que voltar correndo para as exéquias. Mas, eu, desde que eu nasci, eu nunca morei mais de três, quatro anos num só lugar. Desde criança, eu escuto, eu não somente, eu assimilei, eu absorvi como uma esponja várias nacionalidades, vários instintos, vários povos, várias denominações, sobretudo na Europa. Minha infância foi muito pela Europa. Mas, também, eu acompanhei e via meu pai agindo. E meu pai sempre agiu com extrema bondade e generosidade. Por quê? Porque ele entrou na carreira pelas mãos do Oswaldo Aranha, na época. porque na época não havia concurso. Então, ele ainda chegou a entrar naquele tempo. Mas, como ele era professor, ele trazia um pouco aquela capacidade que o professor tem de tornar a vida mais prazerosa através do conhecimento, ensinando. Então, o meu pai, com o seu exemplo, ele sempre me ensinou um pouco como se deve agir. Então, quando eu fui fazer o Rio Branco e, sobretudo, na hora de passar nos testes orais que existem, eu tirei de letra os idiomas, porque eu, com oito anos, eu já falava seis idiomas. mas eu tinha o nítido, a nítida noção da missão. É claro que a missão pode parecer até meio pretencioso. Quem é você pra achar que você tem missão num mundo de seis bilhões de habitantes, de alta complexidade, onde as coisas mudam a cada semana? O que que você pode fazer pela humanidade? Não, nada, a gente não pode fazer nada, mas a gente pode sim contribuir para tornar melhor o mundo daqueles que nos circundam. E quem é que circunda os diplomatas? Quem circunda os diplomatas são os outros diplomatas que representam outras nações e as lideranças dos governos ao qual ele está acreditado. Então, bastando você manter esse relacionamento afetuoso, até poderíamos dizer assim, com quem está nos cercando, você já está fazendo alguma coisa pela diplomacia. Então, eu acho que a diplomacia nossa vem de uma longa tradição. Eu fiz toda essa transgressão para entrar nisso. A nossa diplomacia vem de uma longa tradição que eu acho que eu diria desde Dom Pedro II. Nós tivemos um chanceler que é um general, general de Unísio Cerqueira, de Unísio de Castro Cerqueira, que foi um grande chanceler e que muitas vezes apazigou porque ele era amigo de todos aqueles que acabaram dando, fazendo, trazendo a República no que se denominou, muitos chamavam entre aspas de golpe contra a monarquia, pois ele muitas vezes apazigou os ânimos da tropa como chanceler e os ânimos das potências latino-americanas que nós tendemos a ver com um olhar meio assim, quando a gente deveria de ver com muito mais carinho e com muito mais respeito os nossos parceiros de continente, mesmo eles sendo de países economicamente muito menos fortes que o Brasil. mas todos eles, e eu sei disso que eu estive praticamente todos não servindo, mas eu estive morando, eles têm lideranças absolutamente capazes e muitas vezes até exemplares. Sem dúvida. a nossa política sempre foi então uma política de evitar a compressão excessiva de assuntos, de temas que podem fugir, porque o Brasil sempre optou pela conciliação. Conciliação harmonia. O Brasil, muitas vezes nos últimos anos, conseguiu essa conciliação. Claro, é verdade. Mesmo no Oriente Médio, quando a coisa estava fervendo, os nossos diplomatas foram lá e conseguiram apaziguar. E no Zimbábue também. No Zimbábue teve um momento que o país estava descambando para a guerra civil e os brasileiros foram lá e conseguiram estimulá-los a assinar um contrato de conciliação. É da nossa, tradicionalmente... Então, eu acho que o Brasil sempre teve essa tradição histórica. Claro. de conciliar. De conciliar. Hoje, hoje, essas novas gerações... Eu nem sei mais, eu nem ousaria mais falar muito porque o Itamaraty hoje está na mão de um pessoal bem mais jovem que eu com outra formação. Quer dizer, eu sou do tempo... Eu, quando comecei a trabalhar, não havia internet, não havia Facebook, rede social... Nem celular, talvez. Era máquina criptográfica mesmo. Então, você tinha que puxar tudo da cabeça... Da cabeça, é claro. Muitas vezes, usar a imaginação para fazer uma boa análise, um relatório. É verdade. É muito fácil fazer. Hoje, você no Google, você faz relatórios quilométricos absolutamente precisos, mas aí falta um pouco a alma. Como o senhor falou antes, o humanismo. o humanismo. Embaçador, essa, evidentemente, o senhor generosamente coloca como uma questão da juventude dos nossos diplomatas. Mas nós vivemos tempos de muita agressividade, de intolerância e de desrespeito do ponto de vista das relações internacionais, lamentavelmente, sobre todos os aspectos. Enfim, essa é a realidade que temos. A imagem do Brasil, mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. A imagem do Brasil no exterior. Eu só queria que o professor Fernando de Maria também participasse dessa conversa e deixasse uma pergunta para o nosso convidado. Fernando, por favor. Embaçador, o senhor comentou uma frase, chegou a hora do Estado mostrar o que veio. E a gente tem uma discussão muito grande, especialmente aqui no Brasil, do papel do Estado. O senhor, pela sua experiência, a vivência em vários países, diante do momento que a gente está vivenciando, esses que falam que o Estado tem que ser uma vez mais enxuto, é a visão correta dentro do que o senhor entende nesse sentido diante do que está acontecendo? Pegando essa frase que foi dita por esse governante da República do Congo, a parte francesa, que o senhor citou aqui, me chamou muito a atenção essa frase, porque é uma discussão sobre o papel do Estado, para ter a gente presente, e também essa questão, obviamente, das relações internacionais. Embaçador, eu peço a sua licença, antes da sua resposta, eu queria que o senhor guardasse essa resposta para depois do intervalo. Peço a sua licença, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida entrevistando o embaixador Raul de Toné. até já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o PIA 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o PIA 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência dos seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O PIA 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. PIA 27, um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá para ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga a felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim, você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. A raposa ofertalmologia. A gente entende de olhar. Pausa BR. Uma hora da boa música popular brasileira. De segunda a sexta, a partir da uma da tarde, na rádio Boc News. Ouça pelo site bocnews.com ou baixe o aplicativo no Google Play Store. Pausa BR. O encontro dos grandes nomes da MPB. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Mas, embaixador Raul Itané, eu queria que o senhor respondesse agora ao questionamento deixado pelo colega Fernando de Maria no bloco anterior a respeito do papel do Estado brasileiro. Qual a sua visão sobre isso de que, aquela vez, querem um Estado menor ainda? por favor. Pois não, olha, com muito prazer e isso me lembra uma, quase que uma analogia, né? É, que, uma vez, há muito tempo atrás, eu estava na Bahia, mais especificamente em Cabralha, onde se celebrou a primeira missa. Uhum. E, eu ouvi, e tinha, naquela arrebentação toda, os marinheiros puxando a rede e, e eu vi aqueles peixes maravilhosos todas aquelas frutos do ar, tudo aquilo que eles estavam retirando, o jangadeiro, né? E eu perguntei a ele, meu caro, onde é que você consegue, qual é o bom, o bom lugar para sair, para pescar coisas tão boas assim? Aí ele me disse assim, ah, doutor, nem, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que isso se aplica um pouco na questão do papel do Estado hoje. Pois é. Não pode ser um Estado absolutista, mas também não pode ser um Estado minguado. Eu lhe digo por quê. Porque o servidor público, para começar, do meu ponto de vista, o servidor público tem que ser concursado. esse negócio de entrar pela janela ou terceirizar, pode terceirizar para outras funções, mas não, você não vai botar uma pessoa terceirizada para fazer análise política ou para representar, ou para ir para uma negociação absolutamente técnica da OMC ou em Genebra. isso não pode ser terceirizado. Isso tem que ser um funcionário de carreira com uma ampla experiência. Qualificado, gabaritado. Qualificado, que tenha feito o exame do Rio Branco, o curso de aperfeiçoamento de diplomatas que se faz entre segundo e primeiro secretário, o curso de aperfeiçoamento superior, que se chama curso de estudos especiais, que é para você chegar ministro em poder ser embaixador. Quer dizer, no Itamaraty você está sempre tendo que se testar. Isso não é ruim. Isso é muito bom, é estimulante. Lógico. Agora, o que temos que combater no Estado, isso sim, é a tentação de que ele se espraie muito também. Sim. Quer dizer, ele não pode ser um povo que quer abarcar tudo. Agora, ele não pode ser ele tem que tomar muito cuidado para que as pessoas não confundam a corrupção que existiu ou que se pega às vezes em certos elementos do Estado, não é? Seja em qualquer dos, no executivo, legislativo ou judiciário, não é uma regra comum, é um ou outro elemento. e mesmo nas estatais. Você não vai acabar com uma estatal porque dois ou três ou quatro ou meia dúzia de pessoas conseguiram montar um esquema muito aperfeiçoado e estão lucrando com isso através de movimentações ilícitas. ilícitas. Inclusive, porque para você ser um corrupto de primeira linha, você tem que conhecer profundamente as coisas, não é qualquer um que consegue. E há esquemas que tirem, que desviem recursos. Claro, claro. Então, eu acho que o Estado tem que tomar cuidado, combater perfeitamente a corrupção, mas combater a corrupção com instrumentos adequados. Agora, não acreditar que ele tem que abrir mão do seu papel de orientar a sociedade. Porque a sociedade brasileira, só imagina tanta gente que nem está alfabetizada. Sim. Você vai botar gente terceirizada que eles próprios sabem pouco. Não é possível. Eles próprios sabem pouco. Não é possível. Será que eles têm uma coisa que todo funcionário público tem? Pelo menos no meu tempo eles tinham, que é o espírito de missão. Claro. O espírito que você está defendendo a pátria. Aí sim, o patriota. Porque hoje muita gente fala em patriotismo, patriotismo só porque está pendurado na bandeira do Brasil. É. Não é por aí. A camisa da seleção brasileira. Bom, eu sempre visto a camisa da seleção brasileira para ver um jogo de futebol. Eu sempre, quando eu era embaixador, eu sempre erguia a bandeira no março, eu sempre erguia a bandeira brasileira, fazia uma pequena solenidade. Mas isso não quer dizer que você vai suprimir o Estado para entregar o Estado à iniciativa privada. Porque a iniciativa privada não pensa como o Estado. Ela pensa, antes de tudo, no seu lucro. Lucro. Quer dizer, se não tem lucro para você, não é bom o Estado. Claro, claro. Esse é o perigo. Lógico. É o perigo que, às vezes, se vê na diplomacia americana que eles mandam empresários, mandam... O pessoal está olhando o lucro da sua empresa. Sem dúvida. Não está vendo o quadro geral. É verdade. Então, isso é uma coisa que tem que se tomar cuidado. Independentemente, não estou falando aqui se você é uma pessoa que defende o liberalismo ou que defende o socialismo. Não estou falando nisso. Sim, claro. Isso daí é um debate muito mais profundo que vai ao tempo de que você... Inclusive, você tem que ter lido. Para você entrar em certos debates, você tem que ter lido muito a gente que escreveu sobre isso. Claro. A começar com o Vitor Hugo. Quem não leu o Vitor Hugo pouco entende de política. O Vitor Hugo, que era um romancista, o maior escritor que tem um volume de obras incomparável. Extraordinário. Então, o que eu digo é o seguinte, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O Estado não pode ser esfarelado. É um crime esfarelar o Estado brasileiro. É um crime. E o Estado não pode ser colocado, não pode fechar os olhos e deixar que certos grupinhos muito espertos tirem proveito do Estado e desviem recursos. Aliás, o que tem de espertos no Brasil é uma coisa assim, extraordinária, assombrosa, viu, embaixador? De fato, é muito sério. Aliás, eu queria só aproveitar a esteira na esteira dessa nossa conversa, embaixador, e colocar o senhor o seguinte, nós temos uma política externa complicada, difícil, enfim, e, sobretudo, essa questão das relações comerciais com a China, com os Estados Unidos. Então, o que é que nós temos visto? Temos visto provocações indevidas aos nossos principais parceiros, agressões, piadas de mau gosto, enfim, comentários vulgares, é o que nós temos, quer dizer, permeando toda essa relação comercial com parceiros tão importante, como é o caso da China. Eu queria a sua posição a respeito disso, essa nossa medidas agressivas em relação, por exemplo, a China. É um erro diplomático. A agressividade já é, em si, um erro diplomático. Você, para se aproximar de alguém e para se tornar parceiro ou amigo, porque você pode se tornar amigo, amigo, quem falou que você não pode se tornar amigo? Quando eu escuto, os países não têm amigos, têm interesses. Tudo bem, o interesse comercial prevalece, mas a amizade ajuda. Claro. E como, né? Claro, claro. A amizade ajuda. Claro. Então, é um erro, eu acho que é um erro, ser agressivo com países que têm sido nossa fonte de suprimentos, de recursos, de escoamento dos nossos produtos. Sem dúvida nenhuma. Porque a gente tem que, tudo isso que o senhor está falando, no fundo, eu já entendi. É a questão, é a grande questão da China que ninguém quer aceitar. Meus amigos, nós estamos entrando num mundo em que, cada vez mais, eu sempre falo de homigueiro. O homigueiro, mano, formigueiro, mano, hoje tem 7 bilhões. Daqui a 20 anos, estará com 14 bilhões ou 30. A gente não sabe. Porque se a ciência se aperfeiçoar, o homem vai se tornar imortal. Não que ele vai conseguir se tornar imortal, mas ele, em vez de viver 80 anos, ele vai viver 160. Então, haverá muito mais gente, muito mais direitos, as pessoas exigindo direitos, muito mais advogados, muito mais... tudo que existe hoje vai existir mais. O que é que vai existir menos se nós não tivermos a ciência em primeiro lugar na cabeça, são os alimentos. Então, nós temos que pensar o mundo, não pode ser, tem que ser com muita sabedoria e muita seriedade, consciência do que vai ser dessas crianças que nós estamos botando no mundo. Sim. Entendeu? Então, agora, o grande vilão do nosso universo cristão ocidental é a China. Eu nunca servi na China, mas já estive na China algumas vezes. estive três meses na Coreia do Norte, estive em Kuala Lumpur também, quatro meses. Conheço um pouco a Ásia, estive algumas vezes em Pequim. A China, os senhores sabem, veio de um feudalismo de muitos reinos que as guerras eram intermináveis e as matanças e finalmente aconteceu, eu não sei se finalmente para o bem ou para o mal, mesmo se esse finalmente resultou depois em muita gente morta, mas finalmente houve uma força que conseguiu juntar toda a população chinesa e colocá-la e colocá-la em um planejamento. E isso daí foi a revolução, foi a grande caminhada do Mao Zedong, que inclusive uniu os reinos separados. E eu sei que muita gente, eu acredito, eu sei porque eu converso com o pessoal aqui, o Mao Zedong é visto como um crime criminoso de guerra e tudo isso. é verdade que o governo dele e o governo que se sucedeu e todos eles têm problemas, agora, se não houvesse uma rigidez absoluta para colocar as pessoas onde elas são produtivas, a China não seria o que é hoje. A China hoje, ela está crescendo, nós não temos noção. eu recomendo a todos de se livrar um pouco dos seus preconceitos e passar duas semanas na China. Depois vocês votem com suas próprias conclusões. Quer dizer que na China só Xangai, Pequim e que tem que tem modelo e que o resto da China é pobreza e tal, isso é uma deslavada blasfêmia. Isso não existe. A China é um país extraordinário. assim como os Estados Unidos. Aí é que está. Você não precisa xingar a China para elogiar os Estados Unidos. Agredir ninguém. Eu tive milhões de vezes nos Estados Unidos. Acho os Estados Unidos o máximo. Eu, quando posso, eu vou passar fé. Só que agora aposentado as coisas ficam mais difíceis. Mas o grande país, o país da democracia, o único problema que eu vejo na política externa americana e que eles influenciam muito a nossa política e que eles só deixaram de influenciar a nossa política num momento e que nós tivemos o pragmatismo responsável de três senhores, o Silveira, o Geisel e um senhor chamado Ítalo Zappa, que eram pessoas que tinham visão de mundo para o Brasil e não visão do Brasil alinhado a fulano no ciclano. Mas o problema do americano nisso é que ele tentou impor ao mundo a sua democracia. olha, pegamos uma criancinha de cola, que é o mundo, o mundo é uma criança, cheio, os países todos ainda subdesenvolvidos, fome por todo lado, o que adianta você mandar, você impor uma política e tal? as pessoas vão atrás daquilo que elas ficam de olho grande e hoje em dia o mundo está de olho grande em quem? O mundo está muito de olho grande de onde vem o maior exemplo de sofisticação e hoje vocês me desculpem, mas hoje a China é sem dúvida um modelo de sofisticação, de robótica e de tudo isso. Basta dizer, embaixador, basta dizer a respeito do preconceito existente contra a China e contra a Índia, por exemplo, basta dizer que são eles responsáveis pelos insumos da vacina contra o Covid, ou seja, se isto não for motivo suficiente para respeitar esses países, não se sabe quais seriam os motivos. embaixador, eu peço a sua licença mais uma vez, mas nós temos que fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia, mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência de seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27, um novo conceito marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo oftaumologia. A gente entende de olhar. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Enfoque Manhã de Notícias e agora para o último bloco do programa, passa muito rápido, entrevistando virtualmente com muito prazer o embaixador aposentado Raul de Toné e que também é escritor. Mas nós vamos falar neste bloco, viu, embaixador, falar sobre a sua vida literária, que é da maior relevância também. Mas antes disso, eu queria que o Fernando De Maria trouxesse perguntas de internautas que estão participando e atentos aí à sua entrevista. Por favor, Fernando. Agradecer a Maria Paula, a Cidinha Santos, que faz a questão, é inadmissível que países com alta capacidade de produção de vacinas não as disponibilize para os países que necessitam dessa ajuda, bem como a capacidade brasileira de bater recordes na produção de alimentos e ao mesmo tempo temos um aumento absurdo da fome no país. A Maria Paula, que nem eu tinha falado, a Valdir Mafogasa, bom dia a todos, foi um prazer imenso ouvir aí o professor, o diplomata Raul, a Nara Assunção, jornalista Nara, parabéns pela entrevista, muito interessante, a Cláudia também participando, a Cláudia Santos, o Paulo Eduardo Costa, sempre participando, o entrevistado surpreendeu pela lucidez e pontuais colocações, parabéns aí, muito interessante. Pegando o gancho aqui que a Cidinha colocou, essa questão da fome, obviamente, pela sua experiência, sua ampla experiência, que você teve no mundo todo, obviamente, hoje, infelizmente, é uma questão central que o Brasil está vivenciando, né, doutor, e isso preocupa muito, a gente tem aí imagens de venda de ossos, algo que era, supermercados ofereciam ossos, agora não, ossos bovinos, obviamente, de animais, e aí estão vendendo ossos, isso causou até, até a cabeça de peixe também, não é para fazer, não é fazer cabeça de peixe, resto de casca de camarão, enfim, estamos chegando nessa situação. pela sua experiência, especialmente na África, enfim, o senhor falou agora há pouco, um dos grandes desafios é a produção de alimentos no mundo, né, como que o senhor vê isso daí, esse grande desafio, pela sua experiência que ele tem, vai ser o ponto central, não só o alimento, mas a água também, para essa expansão que a gente vai ter aí, e paralelamente também, o outro desafio, a questão ambiental também, que a gente vivencia, o Brasil é um foco central, essa pandemia, revela exatamente, como o homem está devastando, o meio ambiente, e infelizmente, novas pandemias chegarão, isso é questão de tempo, infelizmente, talvez não nessa, nessa distância de um século, como aconteceu da última, para a atual, como que o senhor avalia aí, esse cenário, a fome, a falta de água, e também a questão ambiental, professor. Sim, e antes de tudo, eu queria mandar um abraço, muito grande, para as pessoas, que puseram comentários, Maria Paula, Valdima, e outras pessoas, muito obrigado, por estarem nos assistindo. Olha, esse, o senhor sabe que eu venho de uma, eu venho de uma época, em que era, uma obrigação, você ter, o sentimento social, dentro de você, porque se, se nós, tivéssemos mantido, sempre, esse sentimento, social, talvez o Brasil, há muito tempo, já não tivesse fome, talvez o Brasil, há muito tempo, não tivesse, com uma sociedade, com uma sociedade semi-alfabetizada, pouco alfabetizada, e com tantas dificuldades, nas redes, de ensino, como nós temos, quer dizer, eu, eu acho que, eu, em outros países, inclusive, alguns da África, eu vejo escolas públicas, eu vi escolas públicas, extraordinariamente, aparelhadas, com pessoas, de altíssimo nível, dando aula, e, enfim, quer dizer, há uma preocupação, porque, o Brasil, não vai vencer a fome, se não, se não ensinar, as pessoas, que elas estão vivendo mal, e que elas têm que melhorar, e não é, não é absolutamente, através, da agressividade, da violência, ou da cultura, do armamentismo, não é isso, é, é óbvio, é um óbvio, tão ululante, eu me lembro sempre, do Nelson Rodrigues, quando ele fazia seus comentários, sobre o Fluminense, no final, ele dizia, mas é óbvio, é um óbvio, ululante, então, o nosso óbvio, ululante, é que tem que dar livros, e tem que, cuidar do meio ambiente, porque, sem o meio ambiente, não há chuva, sem cuidado, se a gente acabar com a floresta, para fazer pastagens, só pastagens, daqui a pouco, se não houver chuva, a pastagens seca, e nós nos tornamos semiálidos, os senhores sabem, que, há séculos atrás, o deserto de Saara, era quase que uma Amazônia, sim, os senhores sabem disso? sim, sim, olha, ainda vemos, é um exemplo, de Ramsés, as velhas escrituras, dos avós, de Ramsés, que eles cultuavam, muitos antepassados, que eles aprendiam, verbalmente, de paipa frital, que a margem do Nilo, era muito mais rica, e eles eram cercados de floresta, a cultura milenar do Egito, se formou numa floresta, e não um deserto, deserto já foi, o finalzinho, que foi Ramsés, a Nefertite, que foi o finalzinho, o lugar de Troia, o Menelaus, que se refugiou, em Memphis, do Egito, enfim, essa parte da história, que para nós, é praticamente mítica, que a gente virou, Odisseia de Homero, mas, essa parte, já é a parte moderninha, antigamente, havia, o deserto do Saara, não era deserto, então, aquela questão, que o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão, depende de nós, claro, o sertão, só pode virar mar, ou virar floresta, se nós cuidarmos, não derrubarmos, mais, um pé de árvore, a gente tem que plantar, e não derrubar, muito bem, ah, mas, como é que a gente vai fazer papel, suprime o papel, eu, eu, quem é que usa papel hoje, é verdade, é claro, que aí você está entrando, em outras considerações, que eu não quero entrar, claro, que a gente não vai suprimir o papel, de uma vez, lógico, mas, digamos, que a gente pode plantar árvores, o plantio de árvores, é uma coisa, que pode acompanhar as gerações, sim, você pode desmatar aqui, mas, agora, tem que haver, aquilo que eu falei, o Estado tem que estar instrumentalizado, para determinar políticas, nesse sentido, no sentido de coagir, os bandidões, que estão aí, expulsando índios, e, 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 e motosserrando todas as árvores, não é, e estimular quem, estimular quem entende de floresta, quem entende de plantio, quem entende de cipó, quem entende de, de mariri, quem entende de chacrona, quem entende de, da, da floresta, quem sabe, quem entende, e sabe, que o rei Salomão, já teve na Amazônia, com seus barcos, e, e, e aprendeu muito, da, da sabedoria indígena, então, nós temos um pouco, que ser, nós, o homem do futuro, tem que ser híbrido, ele não pode ser só cristão, ortodoxo, pentecostal, ou católico, ortodoxo, romano, não, não existe mais isso, o homem do futuro, com toda a informação, que lhe é dada, ele tem que ser, um, uma personalidade, uma inteligência, viva, híbrida, porque ele tem que se adaptar, sem preconceitos, porque o preconceito, meu Deus do céu, o preconceito, é uma força retrógrada, que freia a humanidade, não deixa a humanidade sair, do estado onde está, avançando, ah, porque então, nós não podemos, as nossas indústrias, não vão crescer, a bolsa de valores, não vai, quem falou, quem falou isso, que bolsa de valor, não sobe, se o, ah, porque se o dólar subir, a força de valor desce, a bolsa, quem falou tudo isso, quem falou, é que está lucrando, lucre um pouco menos, pouquinho menos, mas, conserve a floresta, lucre um pouco menos, mas faça as indústrias inteligentes, o Brasil precisa de indústria inteligente, claro, agora, hoje em dia, olha que eu não, eu não, não faço, não pertenço a, a partido nenhum, mas hoje em dia, eu estou me lembrando, das palavras que foram tão ridicularizadas, da, da ex-presidenta Dilma, que eu não estou aqui fazendo uma apologia a ela não, só estou me referindo a essa frase dela, que ela falou, que no futuro as pessoas vão estocar o vento sim, todo mundo cai, pois vão estocar sim, o vento vai ser estocado, e vai ser estocado, em, em pilhas, energéticas, que quando faltar luz, porque não tem água, para a rodagem, as pilhas vão estar funcionando, porque o vento foi estocado, então, quem falou que estocar vento é errado, me desculpe, mas, pecou, por um excesso, na época de, de, de querer fazer e acontecer, mas, cientificamente falando, o vento, senhores e senhoras, o vento é estocado, sim, senhores, então, é isso, são formas inteligentes, que nós temos que encontrar, para, aumentar, os níveis, de, de excelência, industriais, os padrões de excelência, empregar, empregar, ver como é que hoje, a gente consegue, empregar, a coletividade toda, dos seres humanos, através de sistemas de trabalho, cada vez mais fáceis, porque elas são online, imaginem, senhores, se eu tivesse que ter ido, até São Paulo, para fazer essa entrevista, claro, eu ia chegar estressado, eu ia chegar com dor de barriga, eu ia chegar esfomeado, quer dizer, essa entrevista, de longe, está saindo muito mais, muito bem, nós estamos, sem dúvida, de bom humor, ninguém, ninguém, é, é, passar, a perna em ninguém, ninguém quis se sobrepor a ninguém, a pior coisa do mundo, se o senhor me permite, nessa última frase, antes de entrarmos, talvez, nos livros, é que, a, o, 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 todo sentido, o o, 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 O supremacista é um ser que tem que melhorar, porque senão ele vai acabar no purgatório. Tem que melhorar, porque a pessoa quando melhora, ela está de bem consigo próprio. Essa é outra fórmula para melhorar o mundo, é estar bem consigo próprio. Sem dúvida nenhuma. Se a gente tem um bando de gente e a gente nota que está mal na sua pele, esse mundo está perdido. Nunca vamos ter paz. Essa é a importância, sem arrogância, sem agressividade, sem violência e, sobretudo, sem ignorância. Por um mundo melhor, por um país melhor, é o que nós precisamos. Embaixador, eu queria agora aproveitar esses minutinhos finais para falar um pouquinho sobre literatura. E sobre isso, o senhor já fez 12 livros, já escreveu 12 livros. Temos aqui até imagens de livros Meu Brasil Angolano, Raul de Toné, entre outras imagens de O Sol do Congo, uma bela imagem, A Lucidez da Lenda. Enfim, e diversas obras, são todas aí, do embaixador Raul de Toné. E o senhor está com mais dois livros no pré-lo, não é isso, embaixador? Estou com dois livros, um deles já está sendo examinado numa editora carioca, que eu não posso dizer o nome, que nunca me editou, mas é uma boa, é uma das, digamos, uma das dez ou vinte maiores do Brasil. Está examinando há pouco tempo. E o outro é um livro mais filosófico, porque o senhor sabe, quando eu escrevi Meu Brasil Angolano, eu era um jovem, cheio de ideais, cheio de aventura dentro de si, o sangue ebulindo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E hoje em dia, a gente já fica mais filósofo, a gente que é mais reflexivo, incendiador, vira bombeiro. Então, os ritmos dos livros são diferentes. Esse livro que o senhor mostrou, por exemplo, A Lucidez da Lenda, é um tijolão que é uma ficção. Foi a primeira ficção, que é um romance, ficção, sobre o Brasil e a Amazônia, no ano de 2050. Vamos ter vendo, não é, professor? E é um livro, o narrador, ele está contando essa história de um futuro muito adiante, e essa história que está se dando nesse futuro para nós é como se fosse uma lenda para ele. É como se alguém agora estivesse contando sobre a Guerra de Troia, as coisas da Guerra de Troia, é a lenda de antigamente, Ulisses e tal. Pois esse livro, A Lucidez da Lenda é isso, é 2050, visto a história de uma heroína brasileira que protege a floresta, protege a distinção da floresta, ela se chama Orlando dos Anjos, e é uma... eu fui inspirado um pouco por Joana d'Arc, que é um personagem que sempre... eu tive muito carinho por Joana d'Arc, que foi uma valorosa... um ser humano valoroso, que lutou pela libertação. E a minha obra toda está muito marcada pela luta pela libertação, porque, por exemplo, esse meu Brasil angolano, no fundo, eu criei um romance sobre brasileiros em Angola, numa época em que muitos achavam, sobretudo, o mundo inteiro achava que era inevitável impedir, que era possível impedir o processo da descolonização. Não era. A descolonização estava lá. Estava lá. E as pessoas como eu, que na época eram estudantes, ou tinham acabado de se formar, todo mundo tinha no coração esse sentimento que os povos tinham que ser livres, os povos... porque era muito... a colonização era muito freia, muito brutal, e em Angola, sobretudo, que começou desde o século XVI, XVII, através dos entrepostos de Luanda e de Benguela, eles recebiam da Europa a instrução e organização e tal, que eles nem precisavam disso, mas eles davam seres humanos, que eram trazidos para as Américas ou para outros lugares onde se exigia a escravidão. Porque o conceito de escravidão é uma coisa que depende muito de onde é que você vê esse conceito. Por exemplo, no tempo das guerras entre os saxões e os ânglios, ou no tempo das guerras medievais, que aqueles reinos se matavam e tal, antes dos bárbaros, digamos, antes do medievalismo, no tempo dos bárbaros, no tempo dos romanos, quando um exército ganhava do outro, a tendência era matar todo mundo. Então, as pessoas pediam para serem escravizadas, sobretudo os nobres e os filhos dos reis, os príncipes, pediam para serem escravizados porque eles se tornavam ou valet de chambre, ou instrutores, ou não sei o quê, mas estavam vivos, eles conseguiam se manter vivos. Essa é uma escravidão, a escravidão da sobrevivência. Agora, a outra escravidão ruim era a escravidão que se fez com as populações africanas, que se utilizou elas à força para trabalhar, tiraram a vida delas e colocaram outra, impuseram outra. Então, eu não sei mais nem por que eu estava falando isso, mas na realidade... E hoje a gente tem outro tipo de escravidão, não é? Ah, sim, a literatura, não é? Claro. Eu escrevi três livros com temas africanos, que foi esse que o senhor mostrou. O outro, esse Meu Brasil Angolano, que é um livro que bem que merecia um programa, ele já está na terceira edição, que é esta, olha. A capa é bem diferente. Meu Brasil Angolano. A capa do Meu Brasil Angolano de hoje. Na terceira edição. Parabéns. É uma capa muito bonita, o livro está muito bem feito. E é um livro bom de se manusear. São meus 15 segundos de propaganda. Prometo que não faço mais. É, que é legal. Mas também, o que me preocupa muito à África, eu tenho, sobretudo, uma poesia africana. Porque eu escrevi um livro na ilha de Quioto, de Quioto, que é de Quioto, não, de... Agora me esqueci. Que é em Malabo. É onde está a capital, Malabo, da Guiné Equatorial, que foi uma antiga colônia espanhola. E onde há um grande vulcão, que se um dia entrar em erupção outra vez, afunda a cidade inteira. Mas Malabo, para mim, sempre teve um nome meio místico, né? Malabo. E eu morei muito lá, acompanhei o trabalho de empresas brasileiras que estavam construindo. Estavam até construindo muito mais que as chinesas. Hoje, nossas empresas não estão mais lá. Só as chinesas é que continuam construindo a cidade deles. Mas eu comecei, eu fiz o Andarilho de Malabo, que foi um livro dedicado à Ártica inteiramente. Que beleza. Porque eu andava, que nem um pouco o Padre Anchieta, que andava pela orla marítima escrevendo, eu andava pela orla com uma caneta e um papel e ficava anotando minhas impressões e tal. Suas ideias. Depois eu escrevi esse meu Brasil angolano. Antes eu já tinha escrito esse meu Brasil angolano, que é um romance. E agora, depois de juntar muita poesia na África, no final da minha estada, eu fiz esse livro, O Sol do Congo, baseado em um livro que sofre a influência da bacia do Congo, que é a segunda maior bacia do mundo. E que eles estão tomando um cuidado espetacular. para mantê-la. E é muito bonito o trabalho que o governo congolês faz para manter a sua floresta. É um trabalho notável. Eu saía muito de canoa, com os pescadores, eu ia visitar as aldeias, eu não ficava só no meu escritório, eu tinha reuniões com os conselhos de cidadãos, de conselhos de anciãos. Só sabe que as sociedades antigas têm um conselho de anciãos que o presidente da República, quase que uma vez, um trimestre, vai lá para ter o seu conselho de cidadão, para conversar com os anciãos. Afinal, embaixador... Isso é uma coisa louvável. Afinal, nada como a sabedoria e a experiência das pessoas mais velhas, que infelizmente no Brasil acabam não sendo respeitadas como deveriam. Embaixador, nós teríamos muito a conversar, o senhor sabe, em função da sua história, da sua vida, da sua experiência, da sua obra como escritor. Eu sou um pouco assim na literatura também. Não há nenhum problema. Mas por isso que dizem que eu prendo bem o leitor. É verdade. Eu queria agradecer muito a sua participação, a sua presença. Foi um privilégio tê-lo conosco, o embaixador. É um privilégio também. Em meu nome, em nome do Fernando de Maria. Uma aula. E de vida da equipe técnica, muito obrigado pela aula, pelos conhecimentos, por dividir com os nossos amigos internautas tanta experiência que o senhor acumulou ao longo da sua trajetória como embaixador, servindo o Brasil nos mais variados lugares e, ao mesmo tempo, com sua obra também como escritor. Parabéns e muitíssimo obrigado, embaixador Raul de Tonner. Eu agradeço. Eu não tenho nem palavras para agradecer essa oportunidade. Mandar um abraço para os senhores, dois senhores, entrevistadores educados e, de primeira, preparadíssimos, que me deram a oportunidade de colocar um pouco de mim. Abraço a todos e tenham todos um muito bom dia. Muito obrigado, embaixador Raul de Tonner, escritor, que foi o nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado, Fernando de Maria. Obrigado, Chico. Obrigado a toda a equipe técnica, especialmente a você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pela atenção, pelo carinho. Nós estaremos de volta, ao vivo, na próxima quarta-feira, porque temos agora o ponto facultativo na próxima segunda e depois, na terça-feira, feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e também dia da criança, não é, Fernando? E teremos, no entanto, teremos programas, haverá reprise. Esse programa, por exemplo, vai ser reprisado na terça-feira. Na terça-feira, no dia 12, aqueles que não puderam assistir terão a oportunidade de assistir. Também no dia 11 teremos mais uma reprise e voltaremos no dia 13, quarta-feira ao vivo em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Tenham todos um ótimo final de semana, um bom feriado e até quarta-feira. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.